Bom dia galera, hoje eu amanheci no sertão, olha só que imagens lindas aqui, a gente está presenciando, estou caminhando, lá vem o gado, o gado está indo para o curral, eu estou aqui em queimadas, olha lá vem o gado descendo, gente, esse é o sertão, com essas imagens maravilhosas, aqui é a vacaria de Rafael e Daniel, olha aí gente, esse é o tabuco gado, muito pasto, a vacaria, o touro lá, o touro castelo, gente maravilha, o gato passando aqui, ou registrando aqui essa cena, bom dia aqui a todos os inscritos, você que nos acompanha pelo canal, por aí pelo sertão, bora vaqueiro, bora vaqueiro, bora vai lá, pois é galera, esse é o sertão querido, ó, o dia já amanhece assim, o pessoal trabalhando, ó, gente, que imagem fantástica aqui, irmãzinha, hoje 23 de junho, São João, esse é o sertão, esse é o sertão, tá muito bom para o gado, muito pasto, muito fartura aqui do Nordeste, graças ao Senhor Deus, ó, galera, é só, tenham todos um bom dia, mais um vídeo do canal por aí pelo sertão, se inscreva nesse canal, porque ele tem tudo a ver com a nossa região, fantástico, uma boa fecha junina para todo mundo, e que o Senhor Deus esteja ao lado de cada um de vocês, canal por aí pelo sertão.